Oi gente linda, gente querida, gente maravilhosa do meu canal, do nosso canal. Vamos começar mais uma aventura, uma super adrenalina daqui, eu já tô vendo que os donos do sítio tá chegando. Hoje o bicho vai pegar, misericórdia. Gente, o mozinho fez um super machucado no braço ontem, o galho caiu no braço dele. E machucou as costas, mesmo assim tá trabalhando, o Vitor tá lá com ele. E teve que ir no hospital, pôr um remédio lá pra dar dor, teria que dar ponta, ele não quis. O serviço é complicado, sabe gente? E o dono do sítio chegou, e a semana passada o dono do sítio tava aí, na hora que o pinheiro tava caindo, deu um vento, às vezes aqui venta muito. Derrubou a fiação. Olha nessa hora se não tá tudo certinho em documentação, né gente? Aí teve que chamar a companhia, sabe? Ai, mas... E o dono tava aí, e ele é super preocupado. E hoje ele tá aí também, ó, acabou de chegar. Eu vou virar a câmera, tá gente? Gente, que eu esqueço, por favor, deixa o like, tá? Pra fortalecer nosso canal, gente. Compartilha esse vídeo. Você que tá chegando agora, tem muitas pessoas me perguntando, como faz pra ser membro. Tem um botãozinho azul aí embaixo, do lado que tá o nome escrito. Só você clicar aí, que ele vai te dando passo a passo, tá? Tem um live exclusivo pra membros, e vídeo exclusivo pra membros também. E pouco a pouco, eu tô procurando, né? Me esforçando pra melhorar cada vez mais, tá? Ô, Luiz! Vai passar adrenalina? Eita, pega! Quase que você cai de novo. Eu não bebi nenhum, hein? Ô, Luiz, é oito horas, só fartava você ter bebido. Vem aqui. Falaram que vocês caíram em três aí, semana passada, que é a hora que o fio caiu lá. Mas ele fez de propósito. Ele só enrelou a corda lá e não marrou. E nós fazendo força. E ele veio ajudar, mas ele não caiu, o que ele sabia. Olha lá, tá vendo? O mozinho é terrível. Esse homem não tem coração. Não tem, ele fez de propósito mesmo. E aí, filhão? Chique-urte, amor. Tá baiano? Graças a Deus. Oi, gente. Vocês querem? Não dou, não. Bom, agora vamos ver. Já vai começar a adrenalina, mozinho, ou ainda não? Não, vou demorar. Ah, vai demorar, gente. Tem processo, tem que pensar. Tá muito ruim, hein? Bom, vocês viram o mozinho falando. Ali tá um processo, tem que pensar. Explica pra mim, mozinho, que eu vou então parar o vídeo, pra depois, a hora que você for dar adrenalina mesmo, você me falar e eu volto. Olha, gente. Então, o que que tá acontecendo? Aqui tá tudo misturado um no outro. Então, dificulta mais o trabalho, certo? Não pode cair aqui, pega na fiação. Não pode cair lá, como eu falei, pega na casa. Então, tá realmente complicado. O que que o mozinho tá fazendo? Tem que cair aqui. Tem que cair aqui, gente. O que que o mozinho tá fazendo? Ele tá subindo lá, desgaiando, pra equilibrar o peso. Pensa. Pensa bem. Olha, gente, o que que o Victor falou? Ele sobe até ali, onde tá a escada, e depois ele vai pisando em galinho, em galinho. O Victor falou que ele chegou lá no ponteiro, pra tirar os galhos. Porque se vocês olharem lá, olha, já tá caído, tá vendo? Então, é um serviço mesmo bem complicado, viu? Mas Deus no controle. Pensa, gente. Vamos ver. Olha aqui, meu povo. Vocês estão vendo a inclinação? Deixa eu pegar pra cá. Olha aí a inclinação, tá vendo? Olha a casa ali, ó. Aí. Então, não pode cair pra lá, como eu já falei, nem pra lá. Onde ele vai cair, mozinho? Não vai fazer o tombo dele aí, não. Só o ser aí. Ele vai fazer o tombo aqui. Vai tentar, né? E você tá amarrando a corda aonde, que agora não tá ficando outro pra trás? A corda da ponta do Victor, você tá amarrando aonde? A corda da ponta do Victor, você tá amarrando aonde? Eu vou amarrar lá no morão do portão. Vai amarrar naquele morão azul ali, gente. Ó, já aproveitou e trocou o poste, tá vendo? Vai colocar um poste novo ali, ó. Deixa eu mostrar de perto. Ai. Mostrar de perto. Esse é o poste antigo. Aí o dono já aproveitou, ó. O mozinho fez buraco aqui, já comprou esse poste novinho. Aí ele já comprou o poste com dois relógios, tá vendo? Tá esperando a... A companhia vinha aqui agora fazer a vistoria pra depois ligar. Tem cinco dias. Foi feito o pedido ontem, né? Então, tamo aguardando. Aí o mozinho tá pensando de pedir pra ele ligar uma energia na casinha pra nós, pra separar, sabe? Mas não sei se ele vai querer, né? Gente, aqui é o pasto do vizinho, ó. Gente, esse pedaço de terra aqui tá à venda, ó. É... Deixa eu ver quanto que o mozinho falou. Parece que é 30 mil metros. Olha. Esse pedaço aqui, ó. Ele é alugado pro dono daqueles boizinhos que eu sempre mostro, sabe? É... Mas tá à venda. Olha aí. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui vai lá pra lá, né, gente? Eu vim mostrar pra vocês. Aqui é a porteira do vizinho. Olha aí, seu eucalipto. Não. Pinheiro. Dá uma olhada. Olha onde ele tá. Pensa. Olha. Em cima da porteira. Tá vendo, gente? Deixa eu pegar de longe pra vocês verem que tá bem caído em cima da porteira. E muito caído, ó. A tendência ali é óbvio que é cair na porteira mesmo, né? Olha pra vocês verem. O mozinho falou que esse daqui ele vai ter que subir lá em cima e ir cortando os pedaços porque é impossível. Vai jogar ele pra onde, né? Ele tá até quase derrubando a cerca aqui, ó. Gente, o mozinho vai puxar esse eucalipto, esse pinheiro aqui e talvez vai cair em cima da cerca. Não vai ter o que fazer, entendeu? O espaço ali tá muito curto. Então, ele falou que é melhor o dono comprar mais um rolo de arame e ele mesmo arruma a cerca do que cair lá. Porque tá muito perto, ó. Ontem já já precisou derrubar um na cerca, tá vendo? e acho que aquele ali vai cair aqui também. Mas seja como for, eu vou filmar pra vocês, tá? tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Aô, potência, hein, mozinho? Agora, hein? Agora, mozinho? Segura aí, Vi! Ô, senhor! Que misericórdia! Uhul! Caiu no lugar exato! Aê sim, hein, mozinho? Aí, Vitão! É isso aí, fio! Fala aí, mozinho, que você acabou de falar! Ei, galera, ó, acertei no tom, hein? Caiu no lugarzinho que eu queria! Cima de pouco! Com a ajuda do meninão aqui também, né? Só ficou na corda por aqui, ó! Benção! Gente, ó! Almoço é um arroz, feijão e ovo frito! O que que é o almoço, mozinho? Arroz, feijão e ovo frito, não precisa de mais nada! Gente, é porque eu falei que eu quero filmar... Tem o alface lá, ó! Tudo certinho, e aí eles falaram que eu vou ter que ficar aqui, mas daí como que eu vou lidar lá embaixo? Então, o mozinho falou que não é pra esquentar com o almoço, e o Vitor disse que vai comer ovo e batata! Não, é pra esquentar com o almoço, sim, tá louco? É pra esquentar... Fala de novo, Avoiana, aqui! É pra esquentar com o almoço, sim, né? Vai trabalhar aqui com fome? E o solar sujo no fundo, hein? Aí não pega! Ó, gente, agora qual que é o próximo passo? Desgaiar! Desgaiar tudo, tá vendo, ó? Esse vídeo vai ficar longo, hein, gente? Aí! Na verdade, gente, isso daqui, ó, dá até pra mim trabalhar no motosserra! Mas, como eu quero economizar corrente, que é muito caro... Aí eu desgalho no machadinho, machadinho é bom, dá até pra fazer barba, entendeu? Corta bem, aí depois só corta os tronquinhos, as medidas que tem que ser cortadas, entendeu? Mas esse é o processo! Agora ele vai desgaiar tudo, ó! Tudo isso aqui, hein? Já tô indo pra lá! Oi, filho! Quer filmar? E o que vai de lá, ó! Ó! Vai desgaiar tudo, e vai levar lá embaixo naquele monte! Filma de lá pra cá, ó! De lá pra cá? É! Não sobrou arroz lá, mozinho? Que dá pra almoço? Não sei! Eu me jantei ontem, não sei! Vamos ver o que não gosta de um pedido lá e vamos dormir! Rapadura é doce, mas não é mole, não! Vamos! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal